O torneio do Elton Dá para o marinho Dá para o marinho É o Paroíba Chegando pela menor A regra é o limpa né Chegando pela menor Torrinha e Silvano Torrinha e Silvano Está rolando Não tem daqui Dá para o marinho Dá para o marinho Dá para o marinho Dá para o marinho De soca Dá para a camisa mais escura O marinho vermelho é o Nacinho O marinho está de soca Aqui, com máscara. O canal de Alicante André, a Criança do Padre, o Elton do Vaparaíso. O Elton do Vaparaíso ao vivo. Ao vivo, gravando aqui o Flonês do Elton do Vaparaíso. A Criança 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 do Vaparaíso. Gravando o jogo. drac Vaparaíso. Na segunda partida. Camílio Marci ganhou Olha a galera do Marcio né Cafinho Olha a galera do Marcio empatou E aí Galera E aí Mais é pra gente É um É o Marcio É o Marcio do Riachicu E aí E aí Olha os sacos aqui, olha como sacou aqui Está vendendo taco, melhor os sacos Está onde? Os sacos de chumar Olha os sacos Canal Senuquinha do Recanto E a segunda partida continua Massinho e tá aqui Já se inscreveu? Já se inscrevi Obrigado, hein É o... Obrigado, Prínio Obrigado, Prínio Obrigado, Prínio Estamos aqui direto do bairro do Elton do Vaparaíso É isso aí, é isso aí É isso aí É isso aí Quem não se inscreveu, ele tá no atendendo o bairro É dar até ele, pode escrever Vem, vem aqui, gente Vamos escrever no... No torneio do Elton do Vaparaíso Vamos lá, vamos fazer um grande torneio aqui É 1.500 o primeiro colocado Segundo, é 300, terceiro, 200 Elton do Vaparaíso É o canal do Vaparaíso É o canal do Vaparaíso É o canal do Vaparaíso Eu tenho que dar É o canal do Vaparaíso É o canal do Vaparaíso E aí É o canal do Vaparaíso Mas, o canal do Vaparaíso O canal do Vaparaíso Ficou difícil com o Dax Ficou difícil Vamos ver o que ele faz, hein Se cegar, perde Matou Matou Vamos ver, tem que matar e fecha o jogo Errou Mas deixou na boca Não tem chance Eu tornei duelo A primeira Partida do tornei duelo Marcinho deu sinuca É, Marcinho passou 2x0 Marcinho passou 2x0 Marcinho